Música Aaaaaah! Beto, estamos aqui hoje! Vinha, mano! Vinha no zingar mais um problema, hein Timon? É ou não é? É isso aí! Meu amigo, a gente tá sabe aonde, hein Timon? O povo daqui tá difícil, a situação tá complicada demais, né? E a gente veio aqui pra mostrar então a situação aqui, claro, da Vila do Bec, que está completamente abandonada, esquecida pelo poder público da cidade, né? Que vinha limpar, tirar esse mato aí, tem aí as crianças aí, ó. Não joga bola, porque o mato tomou de conta. O malas estão tomando de conta da gente. É tipo de mala assim, é? É mala dessa aqui não, é mala que assalto mesmo, leva de conta da gente. Os malas ficam escondidas nesse mato. A gente nem na porta não pode mais sentar, que eles passam com arma. Aí tem uma boca de fumo pra ali, os molequinhos, uns molequinhos. Mas eles com arma, todo mundo tem medo. Bom, e a gente continua aqui na Rua B com a 10, né? Isso mostrando então uma obra que já tá com quase seis meses parada aqui, meu amigo, viu? E muita gente, meu amigo, tem sofrido com muitos transtornos aqui nesse lugar. Aqui próximo é a BR-226. Como você pode ver, a pavimentação aqui foi esquecida. Como você bem disse, aqui é uma das obras inacabadas pela gestão municipal, que não vem respeitando e honrando suas promessas de campanha. E isso é só uma dela, como várias que estão espalhadas na região. A gente elege vereador. Tem um vereador aqui no bairro que tá o primeiro mandato no Fernanda. População da Vila do Bec, Timon. Vamos rever esses vereadores que estão aí. Com o prefeito tem culpa, mas vereador tem mais culpa ainda. A Roberta tá curtindo aqui, é a política. Que a gente tá movendo a política no rádio pra ficar interagindo. 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 Com a população de Timon, entendeu? Oh, minha gente. É morta. Como é o teu nome? Ramon. 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 Eu espero que a gente saia a rua, porque essa rua tá sujeira. Que não tem... De noite, a gente não passa aqui a noite. A água, o muro passa bem a água. A água passa aí. O muro fica poçando a água. Como você pode ver, aqui o povo tá, digamos assim, é preparado, digamos, essa palavra, pra poder pegar dengue. Porque, olha a lama que não tem aqui, já se estendeu, não é isso? E a gente vai indo agora, mostrando então a situação. Tchau pra você, tchau. Nós somos os... Vingadores. E viemos vingar mais um problema, hein, Timon? É ou não é? É com você, Beto. Tchau. Tchau.